Merecia ter um terminal como esse, ficou confortável pra todo mundo. Nos últimos quatro anos, a mobilidade em Fortaleza está melhorando. E sobra mais tempo pra curtir a família, descansar e se divertir. É assim que a gente trabalha. E vamos continuar trabalhando. Prefeitura de Fortaleza. TV Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Oi, pessoal. É isso aí, gente. Já estamos começando o nosso programa Entre Amigos. Esse programa que vai pôr todas as sextas-feiras inédito, né? Porque nós temos as nossas reprises, que é no sábado às 20h e domingo às 23h. E também de manhãzinha cedo, domingo e sábado e domingo, de manhã às 6h da manhã também, nós temos as nossas reprises. Isso aí, gente. É pra você curtir o nosso programa, pra você curtir os nossos convidados. Você que está ligado aqui na TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4, você que tem TV digital, é a sua TV Fortaleza, a TV da Câmara Municipal. Bom, hoje está muito legal. Estou super recheado de amigos, né? Aqui eu estou aqui já com um cara que eu gosto muito, é meu amigo, é meu cumpade, né? Trabalhamos juntos já há muito tempo e que bom ele estar aqui pra gente conversar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho como é que é. Eu já sei, né? Mas você ainda não sabe. Tudo bom? Cévolo Brasil! Tudo bom, meu filho? Como é que é meu irmão? Olá, pessoal! Pois é, Cévolo Brasil, gente. Bom, eu vou logo começar o seguinte. Esse nome, Cévolo Brasil, e Brasil tem uma história, né? É uma história que trabalhou no teatro, uma história de grandes iluminadores, né? Começando pelo pai, que é o Hélio Brasil, a família, né? E a família, o pai, o irmão, é o Hélio, o irmão dele, enfim. Aí os filhos também entrou nessa. Como é que foi isso aí? Tudo bom, Cévolo? Conte aí a sua história aí. Olá, pessoal! Bem, essa história é, assim, interessante, né? A formação nossa lá, do meu avô, em 1934, ele foi o primeiro iluminador do Teatro Zé de Alencar. E é o do qual é o nome dele? Álvaro de Alencar Brasil. É, Álvaro de Alencar. Foi o primeiro iluminador do Teatro Zé de Alencar. Do Teatro Zé de Alencar. Na época, o Afonso Jucá, saudoso Afonso Jucá, que eu tive a vontade de conhecer e prestar serviço no teatro. Quando eu tinha 8, 10 anos de idade, a gente ajudava os nossos pais lá. E o Afonso chamou o vovô, que era anexista. O Afonso é o seu Afonso, aquele baixinho, né? Que fica na portaria. Não, ali era o Clóvio Matias. Ali é o Clóvio, né? O Afonso era o indicador. É, eu sei quem é. Eu já tomei um... Aí, o Afonso... Ali era o Clóvio. É, convidou o vovô pra ir ser iluminador. E daí surgiu uma hereditariedade profissional, né? Aí entrou meu pai, que é o Helio Brasil. Entrou o genro dele, que é o Lamartine Camussa. Lamartine. Camussa, que foi também iluminador. Então aí a família seguiu junto lá. Os pais, aí vieram os filhos, que era a segunda geração. A terceira gera foi eu, o meu irmão Júlio Brasil, o Álvaro de Alencar Brasil, neto, que é o neto da faculdade e hoje trabalha na Universidade Federal do Ceará. O José Lamartine Camussa Filho, que trabalhou no Ibeu, trabalhou nos teatros. Mas o Francisco José Brasil, que faleceu há pouco tempo, foi até o dia do falecimento, foi quem ficou na hereditariedade, cumprindo com a função de ser iluminador de teatro de Alencar. E hoje é o Jorge Silveira Brasil, que é o filho do Francisco José, que continua essa jornada, esse legado da família Brasil de iluminação de teatro. Até a gente estava conversando um dia aí, agora com a morte do Franzé, que parece que você tinha me dito que tinha acabado, que tinha parado. Mas aí não parou. O Jorge, que é filho dele, agora ele continua lá como iluminador do teatro. Interessante, a gente fica feliz com a posição da Secretaria de Cultura do Estado, com o pessoal da diretoria do teatro. Então, aqui o agradecimento meu, como familiar, que a gente ficou preocupado com essa quebra da letariedade. E é que eu passei a minha juventude trabalhando com teatro e digo para todo mundo, foi a grande universidade que eu tive na vida, foi trabalhar com teatro. Porque a gente ali, na época, tive o final da ditadura, tivemos vários espetáculos grandiosos. E para nós, da família Brasil, foi triste a morte do nosso querido irmão, né? E ver que não teria uma continuidade. Inicialmente, seria rompido. Mas devido ao trabalho, que eu agradeço aqui, parabenizo a iniciativa, em nome da família, eles entraram num acordo com o Jorge, que é o primo nosso, segundo, que é filho do Franzé, que era meu. E ele continua. E ele continuou. Eu fiquei muito feliz com isso, entendeu? Ah, que legal. Para a gente, que é da família. É interessante, Franzéano. O legado dos nossos pais, eles são muito mais culturais do que materiais, né? O meu avô, a Lula do Brasil, deixou um legado interessante, que a família já vai na quarta geração. Isso. Eu encontrei no sepultamento, no velório do José, o Hugo Bianchi, o professor Hugo Bianchi. Eu vou do lado de viajar, o Nordeste deve fazer uma nação com ele. E ele foi o único, um dos poucos, que trabalhou com quatro gerações. Trabalhou com o vovô, trabalhou com o papai, trabalhou comigo. Olha. Tá certo? Então, agora, ele tem a possibilidade, se ele fizer algum trabalho, trabalhar com a quinta geração. É, é. Então, é interessante. Inclusive, nós temos lá o teatro, uma homenagem feita ao vovô, né? Que é a sala de iluminação, tem lá a placa dele. Interessante. É uma coisa feliz que nós temos na família, de entender que o teatro, a cultura, nos enraizou muito em termos de filosofia de vida, de postura e de atitude. Interessante. A família Brasil veio aí, a notoriedade, né? Nesse segmento. A partir do meu avô. Legal, gente. E você vê o seguinte, o valor que tem a uma iluminação do teatro, né? Porque o iluminador é que dá todo o brilho, né? Dá todo o efeito, né? É com a luz que você, inclusive, você pode transportar a pessoa de um lugar para outro, apenas com o aceder e apagar das luzes, né? É uma coisa, assim, bem interessante, né? Quando eu executava esse trabalho, né? Que eu deixei a profissão, em 1987. Decidi, por convicções, a trilhar outro caminho. Mas até em 87 eu fui muito ativo. Eu comecei, a primeira iluminação que eu fiz sozinho, né? Fiz várias, ajudando meu pai, com o auxiliar. Mas a primeira que eu fiz foi um espetáculo, Blufft, Fantasminha, do Ricardo Guilherme, direção de Ricardo Guilherme. E tinha para mais de cem movimentos de luz no espetáculo de uma hora. Então, ali eu tive a certeza, com 14 anos de idade, que o grande iluminador, ele também é um ator. Com certeza. Além de ser o ator de um espetáculo, ele também é a pessoa responsável para a climatização do ambiente. Para que você gere no espectador o sonho. Para que você consiga integrar, interagir o nosso espetáculo com o público. Então, iluminação de teatro é uma grande arte. É uma grande arte. Um grande iluminador, ele tem que ter sensibilidade, né? E, acima de tudo, técnica. Ser iluminador não é piscar e acender luz, não. Ele tem que interpretar dentro do espetáculo. Ele tem que ter a sensibilidade de viver o espetáculo, saber realmente o que o escritor diz e o que os atores estão fazendo. Bom, Cervo, aí você... E também uma coisa legal que você foi iluminador do teatro da Insetu, né? Onde foi quando a gente se encontrou, né? Isso. Eu trabalhava na Insetu. Saudosa Leda Gondim. É, Leda Gondim, que era diretora do teatro, né? Bastante danada assim, mas você sobreviveu, né? Por isso que eu digo, a minha formação de vida, a maior aprendizado foi no teatro. Eu me lembro de uma frase da dona Leda, eu ia treinar com 14 anos e meio, e ela era contra a minha contratação, porque ela imaginava como é que você ia com 14 anos e meio tomar conta de um teatro. É, um menino, né? Um menino, uma criança, né? 14 anos e meio, você tem que entender que a precocidade aconteceu, mas não era. Já estava além do que deveria ser. E eu tive que tomar conta de uma maquinaria, de uma sonoplastia, e de uma substração de 13 mil volts. Então ela achava, professor de canto orfeônico, tradicional, ela achava que aquilo era um absurdo, como é que o nosso grande amigo Eduardo Campos, né? Filho do grande escritor, ele com aquela irreverência, disse, eu boto esse menino para trabalhar, que ele está precisando trabalhar. Porque o meu pai, ele tinha visto, do Centro de Convenções, substituir meu pai em alguns momentos difíceis do meu pai, e ele sabia que eu estava contra do negócio, disse, ah, que não tem ninguém, vai tu mesmo. É. Então eu assumi a responsabilidade, assumi o teatro sob o meu comando com 14 anos e meio. E a Leda era contrária, inicialmente, mas ela me deu o maior ensinamento de vida. Ela falou para mim que o único patrimônio que eu teria na vida, para formar, seria o meu nome. E que eu tinha que provar ali para ela que eu era capaz de ter um nome de responsabilidade. Que ela não acreditava que o menino de 14 anos e meio tivesse condição de tratar aquilo como um negócio sério. E aquilo ficou na minha mente, e a partir daquele momento, eu vi que o grande patrimônio era ser conhecido como Servo Brasil, um profissional, um ser humano bom, e que entre, que trabalhasse na sociedade como uma pessoa mais uma, fosse um único. Porque a gente, quando quer ser o único, a gente acaba exorbitando os limites dos outros. Então, o teatro para mim foi, eu digo sempre, hoje com a função que eu exerço, eu tenho bastantes níveis sociais a ser atendidos. E trabalho com pessoas além mar, que eu represento alguns grupos europeus aqui no Nordeste. Eu costumo dizer que a grande universidade foi o teatro. Legal. Outra coisa, você se lembra, pelo menos assim, uns dois, três espetáculos a nível nacional que você iluminou? Não haverá espaço nenhum que nós ganhamos um prêmio, se eu não me engano, em 1987, em São José do Rio Preto, com a direção de Júlio Maciel. Você é eu, nosso querido Júlio Maciel. Plus, o Fantasminha, que na época, em 78, foi um grande sucesso, porque veio com a linguagem moderna do nosso grande amigo Ricardo Guilherme, que foi para mim um dos ícones da época, que ele era muito inovador, ele saía da técnica tradicionalista, que era tangão, era luchapada para começar a trabalhar com focos cênicos, né? E também, espetáculo que eu achei super interessante, foi um espetáculo que eu fiz com Iramiza Serra, Arouto Serra, que era um espetáculo que eu não me lembro o nome agora, mas é de Pablo, Pablo... Era um escritor espanhol. E foi um espetáculo assim que... Tem até uma cena engraçada, né? Tinha mudança de luz e tinha que... Tinha um tempo que tinha que fazer uma cena de um morto. Estou tentando lembrar o nome do espetáculo. Isso marcou na minha carreira, porque nem de espetáculo ser muito bonito, tinha essa cena. E aí, o Arouto, com aquela versão final, dizia... Vamos fazer o seguinte, bota o cérebro para fazer o papel do morto. E foi quando descobri que eu não tinha talento nenhum para ser ator. Nem para ser morto. Não, vou te contar como é que é. Então, está certo, para ser morto, qual é o papel do morto? É morto, né? Não tem interpretação nenhuma. Mas quando eu ficava deitado no palco, que eu olhava para ir à Misa Serra, eu não aguentava e começava a rir. E desconcentrava ela. Então, eu fui reprovado como um ator morto. Então, isso marcou só aquelas particularidades que você tem no... Porque você acha, às vezes, ver o ator em cena e dizia... Aquilo é fácil demais. E eu, com toda a vivência de teatro, na caixa de teatro, eu não passei do teto do morto. Legal. Mas você não foi o único que fez papel de morto. Eu também fiz. Foi no seriado A Rainha da Vida, com Fagner, a Florida Bolkan e o Nuno Léo Maia. E a gente fez ali. E eu era o produtor. Fui o produtor. Mas também, né? Naquela velha história, né? Quando falta assim... Quando precisa de um... Não tem que tu vai tu mesmo. Aí, assim, precisava de um morto. Ah, o Prassiano. Vem cá, Prassiano. Se deita aqui. Botar um paletó, né? Porque eu fiz o papel do pai da Florinda, só que morto. Né? Agora, pra mim, foi uma honra muito grande estar deitado no chão e com a Florinda, o Bucão chorando, perto da C, olhando pra mim, chorando, né? Isso aí, pra mim, foi uma cena linda que eu também jamais vou esquecer, mesmo estando morto. Pois é. Sérgio, mas aí tudo bem. Aí, Sérgio, eu só sei que você também, depois que você saiu lá do teatro, você saiu também correndo, assim, como é que você diz, desbravando outras aventuras e outras profissões, como você foi diretor da casa lá da Babilônia, daquela antiga... É outra cena, né, Davi? E você também fez... Eu me lembro, ó, tinha o Oba Oba, que você também fez muita luz pra lá, você trabalhou muito no Oba Oba. Saudades da Maloca. Quer dizer, não só em teatro, né? Mas você é o iluminador, que hoje, quando o Servo Brasil passa assim, o pessoal lembra logo, porque é a história, é a história dele. Então, Oba Oba, que não existe mais... Saudades da Maloca. Saudades da Maloca também, olha aí, coisa... Babilônia. Babilônia. Tá, é o que foi o que aconteceu. Em 87, eu saí do teatro, da iniciativa estadual, vamos falar, do governo estadual. Na entrada do Tasso, ele fez um PDV, que quem quisesse sair, nós éramos uma autarquia na época, quem quisesse sair, quem não quisesse trabalhar, ele daria todos os direitos. Eu vi, quando nós começamos a fazer a atração turística, que nós começamos a fazer ali, eu comecei a montar um equipamento de luz, parceiro autônomo. Então, o que aconteceu ali? Eu cresci, aí eu comecei a atender boates, eu comecei a atender espetáculos fora, então eu não tinha mais tempo de ser funcionário público. E o teatro também já estava naquela época sucateado, não tinha, ou as verbas tinham se cortado, então eu cheguei para o Arthur Silva, que era o presidente do Teatro, doutor Arthur, me coloque para, me demita, porque eu não tenho mais nada para fazer no teatro. O teatro está fechado e eu queria traçar a minha rota de crescimento. Então, eu tive um equipamento de iluminação de 87, de 87 até 89. Dois a três anos. Nesses dois, três anos, eu viajava o Nordeste todinho, com Luiz Caldas, Sara Jane, Banda Mel, fazia de Belém Campina Grande, todo o circuito da Bahia que fazia no Nordeste até Belém Campina Nacional, que foi a empresa que eu criei, é muito jovem, muita viagem, muito brilho e é aquela coisa, vamos curtir a vida que a gente deixa para se preocupar com a vida, vou estar mais tarde, né? Então, teve essa passagem, foi sucesso, mas eu acabei tendo uns percalços em contratantes, peguei alguns contratantes, me lembro que na época da candidatura do Anderson Silva aqui no Ceará, eu fui fazer um espetáculo no Jardim América, caiu um equipamento, quebrou a parte do equipamento, eu tinha três equipamentos, dividia um em três, eu sei que nessa época, nessa eleição, que não me lembro que foi o ano, eu não, em três noites eu perdi todo o material, tudo que eu tinha construído, em três noites, aí eu olhei para o material e disse, sabe, eu vou sair dessa história, eu vou deixar esse negócio, vou tentar outro negócio, porque eu tenho muito em mim ainda, viu, Praceno, a inquietude da mudança, eu já tinha vivido tudo que, assim, eu tinha chegado no limite máximo na minha cabeça, eu ganhei um prêmio, senão já deu o preto, de iluminação com o Júlio Maciel, eu tinha feito já todo o circuito Tordete com as maiores bandas de Axé, eu disse isso, isso vai para onde mesmo, eu me perguntei, isso vai para onde mesmo, quer dizer que eu vou passar o resto da minha vida fazendo iluminação, por mais que eu cresça vai ser iluminador, não, eu vou aproveitar essa chance que Deus me deu, perdi tudo, perdi, mas me deu uma chance de recomeçar do nada. Pronto, aí é o seguinte, aí, infelizmente, já estamos quase terminando a nossa entrevista, mas aí o Cervo, de tudo isso que ele fez, né, desse lado artístico, desse lado glamour, né, que é o grande lance, aí você mudou radicalmente, totalmente, aí foi para o ramo da imobiliária. É, porque o vendedor é um grande intérprete, né? E você sempre me diz, para o Cerno, hoje em dia, graças a Deus, hoje ele é um empresário bem sucedido, né, nessa área da imobiliária, graças a Deus, a SB Imóveis, certo? Quer dizer, uma coisa que mudou, quer dizer, veja bem a história, né, como mudou, né, mas você sempre me diz, né, que tudo isso hoje, que você tem... Possível por conta da formação lá atrás, de entender o que é cultura, de entender que nós somos um grande intérprete nessa vida, o grande espetáculo é a minha vida, e para ela existir eu tenho que somar com vários outros atores que são as pessoas que a gente ama, como você, somos amigos há 35 anos, né, quer dizer, então acho que o grande, para mim, se eu puder dizer alguma coisa para alguém hoje aqui, é que o que nós aprendemos no passado é que a inquietude da mudança se faz necessário para que você cresça e a madureza, mas preservando os amigos do passado, né, então o teatro me deu essa visão não cética, mas romântica, de que tudo que acontece é para o bem presente, o mal presente é para o bem futuro, então eu acredito sempre que o que está acontecendo hoje, ou de bom ou de ruim, é uma fase para lhe estruturar melhor no futuro, então a minha inquietude ainda existe hoje mesmo, o que é que eu posso mudar no meu negócio, o que é que eu posso mudar de negócio, porque não é aquela coisa, ninguém faz, eu nunca fiz nada por dinheiro ou por condição, eu fiz por amor, e sempre foi bem sucedido onde eu passei, porque não me interessava quanto eu ganharia, interessava quanto eu ia realizar, o quanto eu poderia realizar, então acho que nesse momento, está por você aqui podendo contar um pouquinho da minha história, é dizer o seguinte, nada vence o trabalho, é um lema que eu levo a muitos anos. Eu acho legal, você sempre diz isso no Facebook. É, nada vence o trabalho, eu escutei essa frase no grande mestre que eu tive, Silvio Almeida, e ele no dia, não é que ele disse para mim lá atrás, quando eu comecei na área de imobiliário, ele disse, olha, ele falava assim, você tem que entender que tudo depende de você, e nada vence o trabalho. Aí eu estava começando a profissão de corretor de imobiliário, e disse, rapaz, está aí o lema que eu vou usar daqui para frente, toda vez que eu tiver dificuldade, nada vence o trabalho. Então isso deu certo, hoje nós já apresentamos três grupos espanhóis no Nordeste, na área de loteamentos, nós temos cinco clientes na nossa empresa, hoje um VGV a ser praticado no ano de 2018, em torno de 200 milhões de reais em VGV, e esconquistado do filho do neto do eletricista, do primeiro eletricista, do teatro do eletricista. Então quando eu digo que eu devo muito ao tempo que eu passei no teatro, porque, vou repetir o que eu disse no início aqui, o vendedor é um grande intérprete, o roteiro dele é a vida, ele tem que pegar o empreendimento e olhar para o empreendimento por amor, não porque ali vai ter um carro novo, porque ali vai ter um... não, ele tem que interpretar, ele vai ler o texto, fazendo figurativo, né? É uma analogia, e que eu tenho um texto de teatro hoje, que o texto é um espetáculo que chama-se um loteamento, onde eu preciso usar todos, eu sou o diretor, mas eu tenho que interpretar o texto, como é que eu interpreto o texto? O comprador. Legal. Tá aí, gente, aí é uma história, né? Aí é uma história linda, uma história que eu trouxe o meu amigo Cervo Brasil hoje aqui no nosso programa, porque eu adoro essa história dele, e eu gostaria que essa história fosse assim, vivida e vista, vista por muita gente, para que aprendam, porque quantas pessoas, às vezes você está numa profissão, às vezes a pessoa está numa profissão, insiste, insiste, é legal, é gostoso e tal, mas se você, de repente, não, não está, mude, porque toda hora dá tempo de mudar, né, não, Cervo? Toda hora. E nada vence o trabalho, né? Nada. Nada. Saia de casa todo dia atrás do seu sucesso, sem passar por cima, e ninguém, que você vai encontrar o sucesso na próxima esquina. Legal. Tá aí, pessoal. Bom, Cervo, muito obrigado por você ter vindo, meu querido, adorei o seu prazer, porque contou a história. Olha, se desse tempo, a gente contava mil histórias. Eu vou contar aqui uma história bem rapidinha aqui, que o Cervo, ele, o Júlio, enfim, e dizer o seguinte, a gente está contando aqui as histórias dos antepassados, mas o pai dele, o Hélio, está lá, vivão lá, ele que não está mais trabalhando, mas está lá, vivão, deve estar até assistindo o nosso programa, que é show de bola, um beijão para você, meu querido Hélio. Aí é o seguinte, eu fui convidado, na época, há muitos anos atrás, para ver a Paixão de Cristo de Pacatuba, né? Aí eu fui, vi, filmei, na época, eu filmava em Super 8, eu trabalhei na Insetu, então a gente, a Insetu, resolveu apoiar. Então, eu convidei, eu chamei, porque lá eles fazem um espetáculo normal, assim, não tinha uma luz, não tinha uma música, um som mesmo, assim. Aí eu levei quem? O Cervo Brasil, né, com os seus equipamentos, o Júlio, que é o irmão dele, e o Mauro Coutinho. E lá a gente te fez, nós transformamos esse ano lá na Pacatuba como um verdadeiro show. Foi lindo, foi lindo. Eu nunca me esqueço da luz que você fez para Jesus na hora do... Uma máquina de fumaça da ressurreição, né? Da ressurreição. A máquina de fumaça não era máquina, não, rapaz, não era o Instituto de Centro, que a gente chama de máquina de fumaça. E ele fez uma silhueta atrás, que ele colocou a luz atrás, menino, o pessoal ficou louco. Parecia que ele estava levitando, né? É, foi muito lindo, né? Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. É isso aí. Então, são histórias que a gente conta do meu amigo Cervo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E sucesso nesse empreendimento lindo, maravilhoso que você tem, que é a SB Imóveis, que está, inclusive, sempre ajudando os artistas e tudo. Também ajudando os eventos culturais, né? Isso é muito importante você aproveitar. Já que você vem da cultura, então... Eu acho que o trabalho do empresário é fomentar a cultura. O povo precisa entender o que é cultura. A cultura é o subsídio da vida. Você tem que incentivar o artista da terra para transmitir, porque aqui ele está transmitindo a nossa cultura, ele está transmitindo nossos atos, nossos costumes. E a SB Corretor de Imóveis tem dentro do DNA dela o teatro como início de tudo. Então, sempre que estou disponível, sempre que a gente tem a oportunidade de ajudar num projeto, a gente vai lá, se empenha, ajuda, naquela grande máxima. Vamos fomentar o crescimento e a cultura do nosso estado. Legal. Gente, eu vou pedir agora um rápido intervalo e a gente volta, porque tem muito mais por aí. Vem aí, MC Galeto. Já pensou? MC Galeto, meu grande amigo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de três semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose. E o tratamento precisa ser feito até o fim. Ok, pessoal. Bom, primeiro dizer que não é MC, não é. Eu troquei de letra. LC, quer dizer, que é Luiz Carlos Galeto, né? Tudo bom, Luiz Carlos Galeto? Prazer estar aqui, viu? Menino, hoje o meu programa está, além de ser amigo, está bem familiar. Porque o Servo Brasil é meu compadre, né? Eu sou padrinho da filha dele, da Ingrid. Que hoje, falar nisso, quero mandar um beijo para você, Ingrid. Que coisa mais linda do mundo, né? A Ingrid é linda demais, né? Ela é uma menina, às vezes, se transformou em uma linda mulher. E aqui o Luiz Carlos, que também nós somos parentes, né? Apesar que você não tem prassiano, mas você tem carneiro. Que carneiro é ligado, né? A família, né? Porque a sua mãe, a Margarida, né? Margarida é carneiro e tem prassiano também. Tinha antes de casar. Depois casou, aí ficou carneiro. Aí eu fiquei com o carneiro dela, né? Ah, foi. Mas carneiro e prassiano é irmão. A carneiro é do seu pai? Não, da minha mãe. Ela é de Itapipoca, né? Não, carneiro é da sua mãe. É. Aí ela casou... Aí tirou o prassiano e ficou só com o carneiro. Tirou o prassiano e ficou só com o carneiro. Aí tu pegou o carneiro dela. Foi. Ainda bem que não é cabra, né? É, não é carneiro. É uma família só. Carneiro e prassiano da banda de Itapipoca ali, né? Luiz Carlos, e você é de Itapipoca? Não, é só ela. Eu nasci aqui. Nasci aqui, né? E Luiz Carlos, você é um humorista, né? Gente, eu estou aqui diante de um humorista, né? Até por causa desse nome. Mas agora por que galeto, assim? Pois é. O galeto é um apelido, porque eu também sou jornalista, né? E quando eu trabalhava no jornal, aí teve uma época que eu não comia carne vermelha, eu só comia frango. Aí de tanto eu comer frango, o pessoal, é o galeto, é o galeto, é o galeto, acabou pegando. Aí, isso no jornalismo. Aí quando eu entrei no humor, rapaz, eu vou aproveitar esse apelido para alguma coisa e eu coloquei no humor e deu certo. É com dois t's para ninguém se confundir com a comida. Ah, é? Ah, legal. Eu vou ter um outro tzinho. O t, né? Não, é o L-T, né? É o L-C. O L-C. Ao galeto, eu coloquei com dois t's. Ao galeto, dois t's, né? Para o pessoal não pensar que é a comida e não... Que é a comida. Tá, mas não querem comer, né? Aí você... Isso, mas o Luiz Carlos, você já... Você entrou no humor já há quanto tempo? Como é que foi essa história aí do humor? Eu sempre gostei... Eu estou no humor há nove anos. Eu sempre gostei de humor, mas nunca me vi assim com a vestido de personagem, né? Com aquele humor tradicional do Ceará faz, né? Aí surgiu um movimento há quase dez anos no Brasil, que foi o humor de stand-up. É stand-up, é o humor americanizado e tal. Que o pessoal começou a fazer no Brasil. Como é? É contando situações do dia a dia de uma forma... Fazendo observação do dia a dia de uma forma engraçada. Que vai você mesmo com a roupa do corpo, sem personagem, sem fantasia, né? E vai contando as histórias do dia a dia e eu disse, rapaz, esse humor aí eu tenho coragem de fazer. Aí eu comecei a fazer como brincadeira, como hobby e fui nos maiores programas de televisão, né? Faltava só esse aqui. Ah, legal! Mas aí você, por exemplo, você já começou há dez anos e como foi assim essa viagem assim toda assim? Não só aqui em Fortaleza, você viajou para outros cantos? Como é? Você faz shows em Fortaleza, em vários cantos. Como é que é a tua vida? Hoje eu tenho a agenda fixa aqui em Fortaleza, no Piadaria, que fica na Beira Mar, e na Lupus Beer, que é com a Rossiclé, lá na Praia de Iracema. E em São Paulo eu tenho a agenda fixa também no Comedians, que é o nome de um bar lá, que é do Danilo Gentili, do Rafinha Baixo, que são comediantes. Eu sei o Rafinha, né? E o Danilo, inclusive, tem um programa no SBT. Então eles têm um bar lá em São Paulo, que é considerado o maracanã do stand-up nacional. E eu estou lá desde a fundação. Tenho essa sorte de estar lá na agenda fixa. De três em três meses eu vou lá. Em três, três meses você vai lá. Você vai lá no... Eu bato o ponto. Você conheceu, no caso, o Danilo Gentili lá há muitos anos? Isso, eu conheci o Danilo lá porque ele era pobre ainda. Ah, é? Que bom. Acho que a gente viu... Porque assim, ele é de onde? Ele é de Santo André, né? E você morava lá. Não, eu sempre morei aqui. Aí o que acontece? Quando surgiu esse movimento de stand-up no Brasil, as pessoas se comunicavam. Tipo assim, de São Paulo com Ceará, com Pernambuco, com Pará. Então havia uma comunicação e um intercâmbio. A pessoa ia fazer show lá e o outro ia fazer show aqui, não sei o quê. Só com a passagem mesmo para fazer esse intercâmbio. E foi aí que a gente se conheceu. E você, eu digo assim, você vê assim, os humoristas aqui todos, né? Sempre estão participando dos programas nacionais, né? A Orineide Camurupim, o Marmita, enfim, a turma toda aí, né? O Paulo de Ogeni e tal.